Já que aqui estou Se sobrar peito Depois de mil Melodias Depois de tantas Palavras Tantas terras, tantas estradas Tantas noites Tantos dias Viva quem canta Que quem canta é Quem diz Quem diz o que vai No peito No peito vai-me Um país No Algarve Mandei baila Toquei a Dufes Na beira E em Trás os montes Aprendi A bombar Como um seco-preira No mundo fora Dei abraços Nos Açores E na Madeira Deixei amigos Do peito E em casa Cantei Viva quem canta Viva quem canta Que quem canta É quem diz Quem disse o que vai No peito No peito vai-me um país Trago nos dedos malhões Toquei rondas Toquei rondas de caminho No Douro Aprendi janeiras Dança Deixou-lhes no Minho Da Alentejo Fica o peito Da planície de cantar No Fado No Fado No Fado Colhi o jeito De um país Por inventar Viva quem canta Que quem canta Que quem canta É quem diz Quem diz Quem diz O que vai no peito No peito Vai-me um país Viva quem canta Que quem canta É quem diz Quem diz O que vai no peito No peito Vai-me um país Cantei no alto De um monte Num trator Ou num celeiro Para vinte Ou vinte mil E das palavras Fiz viveiro Para quem canta Por cantar Pouco mais Se pediria Mas quem canta Para sentir E para explicar-se E para ser Pensem só Quanto haveria Ainda Por dizer Viva quem canta Que quem canta É quem diz Quem diz O que vai no peito No peito Vai-me um país Viva quem canta Que quem canta É quem diz Quem diz O que vai no peito No peito Vai-me um país O que vai no peito É quem diz O que vai no peito É quem diz O que vai no peito É quem diz É quem diz Viva quem canta Que quem canta É quem